Céu Azul Feito louco, saí de procurar Andei, 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 te procurei até te encontrar Será real, miragem não Sentir meu coração pulsar ao lhe tocar as mãos Fica aqui comigo Não vá se arrepender, pois sei amar, amar do jeito que só eu sei Fica aqui comigo Nos braços de outro alguém não vai achar as emoções que há nos meus Eu sei que vai gostar Porque jamais alguém te amou do jeito que te amarei Céu Azul Tarde de verão Você surgiu, me viu, sorriu E desapareceu Feito louco Saí de procurar Andei, 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 te procurei até te encontrar Será real, miragem não Sentir meu coração Sentir meu coração pulsar ao lhe tocar as mãos Fica aqui comigo Não vá se arrepender, pois sei amar, amar do jeito que só eu sei Fica aqui comigo Nos braços de outro alguém não vai achar as emoções que há nos meus Eu sei Que vai gostar Porque jamais alguém te amou do jeito que te amarei Porque jamais alguém te amou do jeito que te amarei